Música Então... Como vocês sabem, o que esteja mais a ver? Os cartazes que foram anunciados por Cátia Sofía. Por motivos que estão a ela dizer respeito, ela sugeriu e mudou o seu novo artístico para... Tátia Oliveira A senhora do Porto Muito boa noite a todos A senhora do Porto 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 A senhora do Porto